Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Câncer do dia 25 de março de 2017 Você anda super sensível e pode se magoar à toa, canceriana Tente não levar tudo para o lado pessoal Relaxe e encare tudo com mais objetividade No amor, é hora de se mostrar um pouco mais e deixar a timidez de lado Nas amizades, está rolando uma grande harmonia e muita animação No amor, é hora de se mostrar um pouco mais e deixar a timidez de lado